Música Gente, nós estamos aqui com a Fernanda Fé, olha o CD dela, que lindo, olha só, lindo, funk, conta pra gente esse estilo pra gente aí, fala É um funk, é uma maneira de estar levando... É um melody Também, mas tem um pancadão também, uma maneira de estar levando a palavra de Deus pra aqueles que curtem Esse estilo E tem muita gente, né? Tem, muitos Rio e São Paulo, então? Lotado de gente E aí, como é que tem sido o seu ministério? Tem sido uma bênção, desafiador, porque não é fácil, não é todas as denominações que aceitam o ritmo Mas eu tô aí pra romper barreiras, em nome de Jesus Gente, Fernanda Fé, aqui na Expo 2017 Valeu Gente, aqui na Expo 2017, encontro quem? Suelen Brum, que dificuldade encontrar essa menina no Rio Meu amigo Newton É bom, mas eu sou seu fã, cara Eu sou seu fã também, minha filha Vejo seus covers Oh, Jesus, glórias a Deus E os louvores lindos que você tem desse novo CD aqui Inclusive, o cover do Eu Cudo de Ti tá em 10 milhões, né? Pois é, né? Gente, quando eu olhei, falei, Jesus Também não canta nada, né? Um pouquinho, a gente tenta, né? E aí, como é que tá essa expectativa aqui na Expo? Olha, a gente tá com expectativa grande e deixando... É só a primeira Expo? Eu fui a primeira Eu tô assim, tipo... Conta aí pra gente um pouquinho desse CD, tá na plataforma digital, tudo... Tá no iTunes, no Spotify... Já tem clipe também, né? Não, ainda não Já profetizei? Não, a gente tá fazendo ainda, dá pra fazer... Tem um clipe agora da música nova, do Consolo Já vai sair semana que vem, vocês confiram lá na página Tá, e entra lá Qual do seu canal também? Tem o canal Suelen Brum Oficial A página Suelen Brum Cantora O Instagram Suelen Underline Brum E tem o Twitter e vocês acham a gente lá Em nome de Jesus Viu, gente? Então vai lá, acompanha a Suelen Que você vai ser grandemente abençoado As canções, os covers que ela faz lá Maravilhoso Suelen, muito obrigado aqui Porque a Suelen Brum aqui na Expo 2017 Gente, aqui na Expo 2017 Estou com ele, Tassi de Vilhena Que também lançou agora há pouco tempo esse DVD, né? Que é a reunião de quatro trabalhos que você tem, não é isso? Isso mesmo, esse DVD ele traz aí um pouco da nossa história, né? Essa caminhada Canções no decorrer aí dos anos O que Deus tem nos dado O que tem falado com a gente Então a gente tá muito feliz de estar aqui na Expo hoje E essa expectativa aqui na Expo? Nossa, tá muito legal Assim, eu sou um cara que sempre gostou da Expo E eu tava muito chateado de não ter mais isso daqui E vendo tudo isso acontecendo de novo dá uma alegria muito grande Porque é um ganho pro reino de Deus, né? Gente, aqui na Expo 2017 Estou com a minha amiga linda, poderosa Michelle do Vale com essa voz linda Eu tive que vir pra São Paulo pra conseguir minha entrevista Como é, né? Como é que pode isso? Eu tô assim... eu tô feliz, né? Pelo menos a gente se encontrou aqui em São Paulo, né? Veio a Expo de surpresa, né? De surpresa, de surpresa Aí deparo com um monte de gente boa Aí não tem como parar e me dar um abraço E dizer eu esmo é aqui E aí, conta pra gente aí novidades Tanto no Renan Cepraise aí No solo também É, amém Ó, eu tô muito feliz porque, assim Esse ano foi um ano muito De testemunho na minha vida, né? A gente... Não conta muita coisa não Porque a gente tem uma entrevista exclusiva, esqueceu? Ah, desculpa, então... O pessoal fica só na expectativa Tá, esse testemunho vai ficar pra outro dia Mas, assim, eu tô muito feliz Porque todo mês eu venho aqui E eu sou uma colaboradora do Renan Cepraise, né? Eu venho, faço as minhas escalas E eu tô muito feliz porque eles estão fazendo meu trabalho novo Gente, nós estamos aqui na Expo 2017 Com a Adriana Lhace, acertei? Isso mesmo, Lhacer Como é que se pronuncia? Como é que se soletra? Soletran É, L-L-A-C-E-R De rato Viu que nome chique, gente? Conta um pouquinho pra gente aí do seu novo trabalho E também da sua expectativa aqui na Expo 2017 Bom, gente, eu nasci recentemente um clipe no YouTube Chamada Minha Música Teu Amor E daqui umas duas semanas Vocês já vão achar minhas três músicas, meu EP Nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes Vai estar lá, Adriana Lhacer Em umas duas semaninhas E aí, então, já tá no... O clipe já tá no ar? Como é que é? O clipe já tá no ar no YouTube E no Face, né? Na minha fanpage Deixa as suas redes sociais aí pra gente poder seguir Ó, é muito simples Adriana Lhacer em qualquer lugar que você procura Só letra outra vez Pra todo mundo poder encontrar você Adriana L-L-A-C-E-R Aí é só procurar no Face, no Instagram É única, né? Nossa, eu tive muita sorte Ninguém mais tem esse nome Então, pode me procurar que você vai me achar Gente, foi a Adriana Lhacer Falei certo? Isso aí Aqui na Expo 2017 Tchau, tchau Teu amor me libertou Me fez ver quem sou E tudo mudou Foi o teu amor Que me resgatou Hoje livre sou Pelo teu amor